E aí Gostou que negócio de bate ontem lá? Só pra lavar de bate, pra lavar de um Cara que gata um, um daquele negócio Tá cheio de boi Tá brabo hein Você trouxe cartão aí? Moderninha já tem aqui também Foi lógico Já abriu a Viu? Nota de serviço, já abriu o Zuma? O Zuma ajudou Santos no pedal que eu falei assim Vamos precisar pegar uma ordem de serviço Aquele é o pior Tira umas fotos aí Opa O de cima que é o brabo Não é? Esse aqui Esse aqui Esse aqui até nem tinha tanto toleiro ali Agora que formou O toleiro era mais aqui Aqui ó Não Vai fi Aqui ó Olha lá fi Vai fi Olha lá Respira aqui Ai caramba Correndo Olha o dito como é que tá de terra Olha o dito como é que tá de terra Tira